Fala aí, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo importante aqui. Eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Aposentado de Fato, e eu quero passar hoje para você os destaques da última, da nova, da mais recente entrevista entre a deputada relatora do PLP42 e o advogado do Dr. Fernando Dias, onde eles debatem a questão da ADI-6309 e do PLP42. Antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva aqui para acompanhar o nosso conteúdo, para ser avisado quando a gente publicar conteúdo novo por aqui. Ok? Então já se inscreva aí, curta, comente e compartilhe esse conteúdo também. Aqueles que já são inscritos, meu muito obrigado de coração pela participação. A participação de vocês aqui é muito importante. Inclusive, num dos trechos que eu recortei para publicar para você hoje, eles comentam exatamente em relação a isso. O Dr. Fernando fala sobre essa interação, sobre essa mobilização da população em relação ao caso que é de interesse do próprio trabalhador. Então, assim, eu separei em destaques aqueles assuntos que interessam para a maioria da população. Não só o PLP42, não só a ADI-6309, mas também na entrevista é comentado em relação, bastante em relação ao tema dos vigilantes. É comentado, inclusive, ao tema 1090 da eficácia do EPI. Então, ele está recheado de coisa boa. Fala-se do relatório, quando o relatório vai ser entregue. Fala-se de muita coisa interessante. Eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque a entrevista é muito boa e é a fala da deputada e a fala do Dr. Fernando. Então, já vou deixar aí com vocês para acompanhar a entrevista, ok? Bora lá! Boa tarde, aqui é a sua amiga Giovanna de Sá, no comando de mais um Conexão. E eu vou fazer companhia a você. E agora estamos aqui. Dr. Fernando, obrigada novamente por aceitar o nosso convite. O Dr. Fernando, ele é advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. E o nosso agradecimento, ele que é o autor da ADI, que está no Supremo Tribunal Federal. E ele é um grande especialista e está me auxiliando muito, ajudando nós na construção também do relatório. E estávamos conversando por vídeo, né, Dr. Fernando? Eu quero te cumprimentar e deixar aqui o microfone aberto para você cumprimentar os ouvintes. E nós vamos iniciar as perguntas. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente falando desse tema tão importante. Vamos entrar, então, no PLP 245 de 2023, onde nós vamos apresentar um substitutivo para contemplar também o 42 aprovado no Senado. E me perguntaram assim, tem uma data prevista para votação? Então, deixa eu responder a todos vocês, né, trabalhadores, expostos, agentes nocivos. Essa resposta é minha, então eu tenho que dar. A previsão é, relatório pronto, eu vou apresentar na comissão do trabalho. Tem várias comissões para passar. Tem a comissão de, vamos lá, tem a comissão de Previdência, depois da do Trabalho. Tem a comissão da SFT, que é de Finanças e Tributação. Mexe muito no caixa da Previdência, tem que ter análise de lá. CCJ e Plenário da Câmara, tá? Então, são várias comissões. A única forma de mudar isso, se o presidente da casa aceitar um requerimento de urgência para pautar no plenário. Aí sai de todas essas comissões. Mas primeiro eu preciso apresentar na comissão do trabalho, que é esse relatório que eu estou finalizando, acredito que é essa semana, e vou colocar na pauta, que tem cinco sessões, para apresentar emendas. Os outros parlamentares fazem parte da comissão, e aí sim a gente entra com o relatório no plenário da comissão do trabalho, para ir nas outras comissões. Então, não tem prazo. Eu gostaria de apresentar esse ano, tentar passar este ano até na comissão do trabalho, para prosseguir o ano que vem nas outras comissões, certo? Mas assim, é para e passo, como diz Deco Estripador, é por partes. O desafio principal para a aprovação do PL 42, ou do 245 da Câmara, é grande sensibilizar os parlamentares da importância de rever, de corrigir, essa injustiça que foi cometida na reforma da Previdência, nessa votação. Então, esse é o grande desafio, sensibilizar. Então, do governo é a favor? A hora que pautar, que a gente vai ver. Eu acho que, eu sou oposição ao governo, mas o governo, que é a bandeira dele, o trabalhador, eu acredito que ele não pode se opor a um projeto dessa importância, dessa magnitude, que vai contemplar e corrigir uma injustiça. Então, eu espero que sim. A lei vai beneficiar as pessoas que foram prejudicadas com a reforma e já se aposentaram? Doutor Fernando. Ah, ok. Vamos lá. Então, toda lei, ela é feita para frente, né? Ela não retroage. Só que, como é uma regulamentação, a pessoa que preencheu os requisitos após 2019, ela terá direito à aposentadoria. Então, vamos lá. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é o seguinte. Quem preencheu os requisitos para aposentadoria especial, depois de 2019, depois da reforma, preencheu em 2020, e não fez o pedido, ou fez o pedido e já foi indeferido. Esse projeto de lei, se ele for convertido em lei, sancionado, ele vai alcançar, ele vai beneficiar essa pessoa? Sim. Se eu não tiver respondido, me desculpe, por favor, reformule a pergunta. É, então vamos lá. Porque quem se aposentou já tem o direito adquirido, então não tem como para quem já se aposentou, né, doutor Fernando? Para quem já se aposentou por tempo de contribuição. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui o João. O João se aposentou em 2020, pós-reforma. E o João aposentou por tempo de contribuição, porque ele não preenchia os requisitos, naquela ocasião, para aposentadoria especial. E qual o requisito que ele não preenchia? Vamos considerar aqui a idade mínima. E vamos considerar aqui no relatório da deputada, seja excluída essa idade ou seja reduzida essa idade. E aí, lá, retroagindo a 2020, verifica-se que o João teria direito a essa aposentadoria especial se esse projeto de lei complementar tivesse sido aprovado naquela ocasião. Aí alcança, sim. Ele pode pedir a revisão dessa aposentadoria comum para aposentadoria especial. Entendi, entendi. Estou claro? Quando vai ser julgada a de 6309 e qual a diferença entre o PLP-42 e a de 6309? Então, o PLP-42... Bom, vamos começar pelo mais fácil. Quando que vai ser julgado? O Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, eles não têm... A lei não fixa um prazo para ser julgado. O que a gente tem é uma experiência, né? Que esses processos, como eles paralisam todos os demais processos do país, eles, embora a ADI não tenha determinado o sobrestamento ainda, costuma se levar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, né? Mas é muito importante. O novo presidente do Supremo Tribunal, ele quer realmente julgar esses processos, pautá-los, né? Para ser julgado o quanto antes, porque ele sabe que se não fizer isso, as pessoas começam a acionar o Poder Judiciário. E tudo que o Supremo não quer é que as pessoas judicializem o seu direito, tá? Então, assim, Fernando, fala você pela sua experiência. Eu acredito que, se Deus quiser, em 2024 nós vamos ter esse tema julgado sim. Agora, se no início... Bom, a segunda pergunta é o PLP-242 com a ADI. Na ADI nós pedimos que seja declarada inconstitucional a proibição de converter tempo especial em comum, tá? Ah, é aquela pessoa que trabalhou só cinco anos de atividade comum, exemplo, e ela depois foi trabalhar em atividade comum. Ela não pode, hoje, de acordo com a reforma, converter esse tempo especial para comum. A ADI pede para que seja declarada inconstitucional para voltar ao que era antes. Lá nós pedimos a exclusão da idade mínima, que seja declarada inconstitucionalidade da idade mínima. E a outra coisa é que nós pedimos para que o valor da aposentadoria seja de 100%. Bom, o PLP, a princípio, você olha lá, que é a aposentadoria de 100%, mas o PLP, ele permanece com a idade, salvo engano, com aqueles requisitos de idade mínima. Não, ele não exige. É porque, assim, nós temos o 242, nós temos o 174 e nós temos o 245 que veio do Senado. A diferença é a seguinte, é que o PLP, ele fala que deverá ser observado as regras do artigo 5758 da lei 813. Só que esse artigo 5758, ele foi revogado, porque era uma lei ordinária, e ele tinha status de lei complementar, dado pela emenda constitucional número 20, que ocorreu uma reforma da Previdência lá em 98, e aí veio o constituinte e falou, olha, essa lei agora tem status de lei complementar. Só que agora, na reforma de 2019, foi revogado expressamente. Então, quando o PLP, ele remete para a legislação 813, para o artigo 5758, ele remete para uma norma, e aí foi um equívoco, e está aí o substitutivo justamente para corrigir isso, de não ter observado que a emenda número 113 revogou os artigos 5758. Hoje nós não temos o artigo 5758. O Adilson Rancho está perguntando, o que podemos esperar da aposentadoria especial dos vigilantes que está parado no STF? Olha, se for aprovado esse projeto de lei complementar, contemplando os vigilantes, perde-se o objeto, aquele recurso que está no Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? Significa que o Supremo não vai precisar deliberar, ele não vai ter que deliberar sobre aquele assunto, porque o Congresso, que é a Casa do Povo, decidiu e o Presidente da República sancionou. Aí aquele processo, ele passa, ele deixa de ser julgado no Supremo Tribunal Federal e permanece a tese fixada no tema 1031 do Superior Tribunal de Justiça. O Eleandro Costa, ele diz assim, o doutor Fernando, por que não está repercutindo na mídia um assunto tão importante? É, boa pergunta, né? Boa pergunta. As pessoas querem os seus direitos, mas elas esquecem de se manifestar. E o Congresso Nacional, a deputada melhor que ninguém para nos explicar isso, os congressistas, eles ficam olhando pela janela como é que o povo está pedindo, né? Então, se o povo fica em silêncio, eles imaginam, assim, não faz muito sentido. Eu represento essa casa aqui, é do povo, nós representamos o povo. E o próprio povo não está muito interessado. Mas aqui nós temos visto um movimento muito grande, viu, deputada? Temos dois canais aí que tem muitos, uma audiência muito grande, que é o canal do doutor Moacir, um advogado, que está sempre dando publicidade a esses dois temas, e o tema lá do Supremo Tribunal Federal, e o canal também do Pedrosa. E através desses canais, agora, deve estar sendo divulgado, através dos canais deles, e deve ter lá 300 pessoas em cada canal desse. Se essas pessoas estivessem aqui no seu, a deputada ia ver que ia ter aí mais umas 600 pessoas, tá? É verdade. Então, está sendo divulgado, mas não nas grandes mídias, é verdade. Os vigilantes municipais patrimonial, sem armas, também serão contemplados por Expele? Bom, a pergunta está mais para a deputada do que para mim, né? Veja bem, é o que nós esperamos, né? Nós esperamos porque o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei infraconstitucional, e aqui a deputada, ela faz parte do Congresso Nacional, ela não está, não é um projeto de emenda à Constituição, é um projeto de lei complementar, nós esperamos que seja contemplado até em respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, por conta do artigo 2º da Constituição. Então, acredito, tá? A gente não pode afirmar que será contemplado, sim, nesse projeto de lei complementar. É, só quando a gente tiver um relatório finalizadinho, né? Isso, é. Aí vocês vão ver a gente pautando. E uma coisa, né, doutor Fernando, não significa dizer que o relatório que eu apresentarei, que eu estou buscando um consenso para tentar aprovar, né, buscar um consenso entre a indústria, o trabalhador, para ter uma aprovação, porque o Congresso tem segmentos representados ali, né? E a gente tem que buscar, ao máximo, unir esses segmentos para essa aprovação, buscando essa correção, né, essa justiça. Mas não significa dizer que o relatório que eu apresentarei, ele é definitivo, porque podem haver emendas, pode haver toda uma construção que a gente vai construindo com o governo, com os parlamentares no Congresso Nacional, com os setores envolvidos. Então, tudo é construção, ele não é definitivo, certo? Apresenta e pode haver mudanças. Como o PLP do deputado Alberto Fraga, o 245, ele não é definitivo, tanto que eu estou fazendo um substitutivo já, já não é mais o mesmo. Quanto o que veio lá do Senado, o 42, também, eu estou pegando os dois, fazendo um copilado, certo? É isso que a gente busca. O Márcio Pereira, ele pergunta, o PLP vai poder sugerir no relatório a extinção da idade mínima? Olha, o PLP é o seguinte, tem que ser observado os limites da Constituição. A Constituição, ela trouxe lá que o Congresso Nacional, a lei complementar, poderá tratar da redução da idade mínima ou tempo diferenciado, o tempo de contribuição pode ser diferenciado, pode ser os 15, 20, 25, como pode ser também 16, 21, 26. O Congresso pode até aumentar esse tempo, né? E o Congresso pode reduzir. Agora, o suprimir, o suprimir poderia esbarrar aí numa discussão e o Congresso não aprovar. Como a deputada falou, existem várias facções. Então, ali a gente tem a facção da bala, a facção dos evangélicos. Então, assim, o governo tem uma grande maioria hoje, tem a maioria no Congresso. É um projeto mesmo de construção, tem que atender todas as partes. Obviamente, o interesse principal aqui é do trabalhador, mas tem que haver algumas concessões. Então, talvez suprimir a idade mínima, isso poderia pegar mal lá com a imprensa, no outro dia, olha, o Congresso retira a idade mínima, agora vai aumentar os gastos da previdência, e o mercado financeiro não gosta muito disso, não. Então, talvez o suprimir a idade mínima, o Congresso não esteja autorizado. Teria que ficar lá para o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6309. Mas agora, reduzir o tempo, sim. Então, hoje o tempo, a idade é 60 anos, 61 anos, para aposentadoria de 25. O Congresso pode falar, não, não é 61, é 55. Pode, 53, 54. Reduzir ele pode. Aumentar ele não pode, reduzir ele pode. Suprimir é difícil. Tá, vamos lá. Boa tarde. Estou com o meu processo sobrestado desde 13 de 2 de 2019, por conta do RDR 15, do TRF 4, que gerou um tema 1090, que já transitou em julgado no STF. O que falta para sair o sobre... Do sobrestamento. É, do sobrestamento. Fácil, isso aí vai ser o TRF 4, é um tribunal muito sério, muito rápido. Ele vai levantar esse sobrestamento. A gente diz ele levantar, ele vai voltar a julgar esse processo. Porque o tema 1090, que tratava sobre a questão do EPI, ele foi extinto. Tá, ele já transitou em julgado. Agora, pode ser provocado também o seu advogado, certamente ele já vai fazer isso, mas você pode conversar com o seu advogado, para ele juntar uma petição e falando, juiz, olha, tribunal, já foi julgado, né? Então, eu só estou lembrando aqui, vossa excelência, porque vossa excelência deu o encaminhamento aí ao meu processo. Pode ser feito também, pode ser provocado através de petição. Tem outra aqui, do Antônio Caim. Prezado doutor Fernandes. André Antônio Caim. É, André, desculpa. Se a de 6309 for declarada procedente, as regras serão as mesmas anteriores à reforma de 2019, até mesmo referente ao valor da aposentadoria. Aí ele botou, entre parênteses, 80 melhores contribuições. 80% das melhores contribuições, né? Tá, então vamos lá, André. Não, não, a questão volta-se como era antes, se todos os pedidos forem julgados procedente. Lembrando que nós temos dois votos a favor e dois contra. O relator votou contra, o relator, que é o Barroso, o ministro Barroso, ele votou, julgou em procedente. E o ministro Gilmar o acompanhou. E o eminente ministro Edson Fachin, ele abriu a divergência para julgar procedente os três pedidos, que é converter tempo especial em comum, derrubar a idade mínima e voltar à maneira de calcular aí o valor do benefício, que é de 100% do salário de benefício. Agora, a regra de considerar só os 80 maiores, não. Aí prevalece a da emenda constitucional, mas isso pouca diferença vai fazer, tá? Porque, geralmente, a pessoa que tem lá 25 anos, todos os salários delas, geralmente, do trabalhador que trabalha em atividade de risco, geralmente já está muito próximo do teto ou acima do teto. Então, considerar 80 ou considerar 100% não vai fazer muita diferença, não. Nós temos aqui o Claudino, ele diz, tem previsão de quando será votada na Câmara dos Deputados, na deputada Giovânia. Claudino, na verdade, a Câmara não tem prazo para votar um projeto de lei. Ela tem os trâmites burocráticos. E tem muita gente aqui torcendo para que a gente consiga entrar dentro do regimento interno da Casa, levar isso a plenário. Plenário é da Câmara, quando finaliza ali vai para o plenário, vai para o Senado. Mas qual é o trâmite normal? Está agora na primeira comissão. Isso entrou agora, o projeto 2023, até que foi rápido a pauta dele, né? Eu tenho que apresentar esse relatório, acredito que essa semana a gente finaliza, apresentar, e tem cinco sessões para que qualquer deputado da comissão entre com uma emenda. Emenda é mudar ele, né? Ou modificar, ou tirar, ou colocar no meu relatório. Então, são prazos de cinco sessões. Então, acredito que eu tento, se tudo ocorrer dentro do normal, pautar a relatoria em meio de dezembro. Eu gostaria de finalizar em dezembro na Comissão do Trabalho. São várias comissões. Saindo da Comissão do Trabalho, vai para a Previdência. E os deputados daquela comissão, que eu não faço parte, vão analisar. Da Comissão de Previdência, vai para a Comissão de Finanças e Tributação, porque estamos falando de valores, valores que serão dados aos beneficiários, né? Se for aprovado. Vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade. Porque cada uma tem uma análise. Depois vai para a Plenário da Câmara, porque ele não termina na comissão. Tem projeto em lei mais simples, que é terminativo em comissão. Tem projeto que tem que ir a plenário para os 513 deputados analisarem. Esse tem que ir a plenário. O que pode ocorrer, se houver todo um entendimento e houver a vontade do presidente da Casa também? E que eu vou fazer reunião na próxima semana, é essa tentativa. De trazer da Comissão do Trabalho para Plenário Direto. Aí corta-se todas as comissões e todas as análises dessas comissões são feitas no Plenário da Câmara. Terminado o Plenário da Câmara, sempre vai ao Senado. No Senado tem toda essa discussão. É obrigatório. A partir daí, se aprovar do Senado, sanção presidencial. Dado o presidente, se ele vetar, volta para a Câmara, que a Câmara, o Congresso Nacional é que finaliza. Então, o trâmite é grande, mas a gente, Claudino, está fazendo de tudo para aprovar o mais rápido possível. Apresentado o relatório pela deputada, eu vou fazer a análise desse relatório e, certamente, eu vou apresentar esse relatório, o noticiá-lo lá no Supremo Tribunal Federal. Para incentivá-los, o presidente da corte, a incluir em pauta ou não. Mas pode ser que o ministro Barroso, que hoje é o presidente da corte, decida por aguardar. Eu estou na expectativa, realmente, que nós vamos ter uma boa decisão, seja na ADI, seja aqui na aprovação desse projeto de lei, que tem todo esse trâmite para passar, tem que ser submetido a essas outras comissões. Vai ser realmente, obviamente, por esse ano não dá mais tempo, mas 2024. 2024. Então, os senhores estão ansiosos, segurem aí a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai confiar em Jesus, porque vai chegar a melhor hora, vai chegar a hora dos senhores se aposentarem. Eu sei que a aposentadoria substitui o salário de vocês e vocês ficam realmente muito ansiosos. Mas nós estamos fazendo tudo, tudo o possível para que isso aconteça o quanto antes. Eu quero agradecer esse imenso Brasil, esse relatório de que... Eu falei, inclusive, lá na Câmara Federal, se eu conseguir pautar esse relatório, que a gente conseguir finalizar, vai ser o meu grande legado e contribuição para os trabalhadores desse país. Seria, assim, o nosso grande feito pelo Brasil. Então, pode ter certeza. A dedicação nossa é direto, né, Toro Fernando? A gente fala até domingo, não tem hora, né? Meia-noite. De noite, não tem, não tem hora, porque a gente está realmente dedicado a isso, tá? Então, vocês fiquem tranquilos. Nosso esforço está sendo feito. Que legal, né? Os dois, as duas maiores autoridades, no momento, que estão do lado do trabalhador, estão se dedicando ao máximo, estão mostrando o empenho deles para buscar corrigir a injustiça da reforma da Previdência. Vamos aguardar os próximos passos, né? O relatório deve ser entregue muito em breve, como a deputada falou ali. E nesse relatório vai ter muita coisa, muita novidade. A gente está numa expectativa muito grande em relação a esse relatório. Sabe por quê? Porque os dois estão construindo junto esse relatório. Então, o doutor Fernando está dando subsídio jurídico para a deputada Giovanna. Falou, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui você pode fazer, que vai dar certo. Então, eu estou acreditando, eu estou confiante nesse relatório. Vamos ficar aqui aguardando. E assim que tiver novidade, lógico, a gente vai publicar por aqui. Beleza, meu amigo? Já deixa seu comentário aí embaixo. Aposentadoria especial, sem idade mínima, já. Esse é o nosso lema. E, claro, comente à vontade o que você quiser, o que tiver aí ao seu alcance. Críticas, faça críticas também à vontade. Só, lógico, com respeito, né? Sem palavrões para que o YouTube não tesore a gente. Mas, fique à vontade para deixar a sua crítica. Ok? Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.